E aí galera, eu sou o Querja e esse é um jogo da Onerd, que é o meu time contra a Pichal pela pré-TBD, campeonato organizado pelo Morta, com apoio da Pichal, Best Gamers e AMD. E nesse jogo eu quero passar pra vocês o que eu fiz como capitão pra coordenar meu time pra vitória limpa e sem erros e sem chance de come back. A gente jogou focado em split push, pelo que vocês podem ver do nosso draft, né? E deixa eu passar um pouquinho aqui pra frente. O nosso jogo foi focado em push, né? Mas o que eu quero mostrar são as restões do mid pro late game. E algumas coisinhas pequenas que fazem bastante diferença, como vocês podem ver por aqui, ó. Eu tô de Lion, apareceu o Tidehunter no mid, meu time tinha um tempo anotado do Roxane, a gente sabia que ele tava nascendo. E os caras são todos aparecendo ali. O Giro movimenta pro bot. E nisso eu tô acompanhando toda a movimentação deles pelo minimapa e pela tela, certo? Aí o Giro tá ali no bot, aí ele subiu, aí do nada o Tidehunter desceu, eles foram de encontro pro mesmo lugar. Pelo lugar que as Lens estão, se não tem ninguém farmando, obviamente a gente imaginou que seria uma smoke. Então eu me posicionei nesse ponto específico do Roxane, que dá pra ver quem tá chegando de fora e dá pra ver dentro do Roxane. Então eu já fiquei atento pra dar a daga enquanto quebrasse a smoke deles. Eu saí fora, eles não conseguiram me matar, a torre do top tava caindo, então o Furion foi lá, levou ela. Na hora que ele começou a levar, chovei o TP pra tentar matar ele, parar ele. E nisso a Droll entrou pra fazer o Roxane. Beleza, mataram o Furion, mataram. Mas olha como por ter um controle de mapa e as Lens avançadas, a gente conseguiu prever uma smoke, eu consegui não morrer pra smoke deles, quebrar a smoke deles. O NP forçou a movimentação dos caras pro top, levou a torre e a gente conseguiu fazer o Roxane. Então foi excelente toda essa jogada nossa. Deixa eu passar mais um pouco aqui. 28 e 30 mais ou menos. Essa foi a hora em que a gente mais se organizou no push, por quê? A gente deixou o Puck no top. O Puck ficou responsável por controlar e farmar nessa área aqui. A única maneira do Puck morrer era tomar no Ravage. Se ele não tomasse Ravage, ele não ia morrer. Então ele podia ficar bem abusado, bem folgado, que tava tranquilo pra ele. O NP ficou farmando nessa área aqui. Sem perigo de morte, tranquilão. Ele também só morreria se tomasse Ravage porque tem BKB. Ele tava esperando a oportunidade pra dar teleporte, levar alguma torre ou ganhar uma briga. A Droll ficou responsável por farmar em toda essa área aqui. O Enigma tinha que pegar os creeps que a Droll não tava pegando. E eu, de Lion, fiquei responsável por tentar dar um pick-off em quem aparecesse no bot. Eu avançava além dele também, pegava alguns creeps, etc. Mas meu foco era tentar dar um pick-off em quem viesse formar o bot. O que acontece? A gente tinha dois heróis que tinham BKB. O setup deles era só o Ravage. Já que o invoker tá nerfado, eles só conseguiriam matar a gente usando o Ravage. E tinha o Puck também. Então a gente abusou do mapa. A gente controlou toda essa área aqui a nosso favor. E farmou tudo aqui. A gente tinha algumas wards ofensivas, etc. Então a gente destruiu os caras no farm. Tipo, destruiu por completo. Como vocês podem observar um pouco mais pra frente. Aqui a gente ia dar o engage no Tide. Por que a gente desistiu? Porque o time inteiro deles, o ensaiado, eles estavam jogando dentro da base. A gente sabia que o cover deles chegaria rápido. Igual já tava chegando. Se a gente insistisse, a gente ia morrer. Então a gente voltou pro nosso mesmo esquema de jogo. E o que aconteceu aqui? Ele já tava impaciente por estar jogando contra esse split. Depois de muito tempo, eles resolveram forçar. A draw recuou, porque a gente já tinha visto eles. E o NP ficou pra dar o bait no Ravage. Como o invoker tá longe, a única coisa que eles tinham que parar o Tide era o Ravage. E eles usaram. E a gente aproveitou esse erro barra brecha deles. Pra forçar uma briga longe da base. E sem Ravage, que era o ideal pra gente. Porque mesmo a gente estando com 15 mil a mais de gold. A gente ainda tinha perigo de perder uma briga. Então o que a gente fez? Esperou eles gastarem o Ravage. Ficar longe do high ground. E foi pra cima. Ganhou a briga. Matou praticamente todo mundo. E levou a T3 e a barraca. Igual vocês podem ver que a gente vai fazer aqui. Detalhe que não morreu ninguém do meu time. A gente recuou. Voltou pro nosso plano de jogo. E aqui... Passar mais um pouco. Lá pros 35 minutos e 30. A Droll fez o Rocham. E a gente começou a movimentar pro bot. Pra puxar. A gente já queria acabar o jogo. Já tava confiante. E o nosso esquema de push. Era deixar a Droll fazer a linha de frente. Batendo na torre. Já que ela tinha uma Aegis. E eles teriam que gastar o Ravage pra matar ela. E o Puck podia ir lá na frente. Brincar com os caras. Atrasarem eles e etc. Então ficou isso aí. Os dois lá na frente. E o resto do time bem atrás. Pra dar o cover. Depois que eles gastassem o Ravage. E reparem como eles não tiveram muito o que fazer. Gastaram o Ravage. Só conseguiram matar a Droll. Pelo posicionamento do nosso time. O Giro já tinha gastado a BKB. Então foi totalmente explodido. Veio o Finger of Death Dagon. E foi isso, cara. A gente se organizou de uma maneira. Em que a gente controlou todo o mapa. A gente só foi nas brigas em que a gente queria ir. A gente não tomou o pick-off. A gente esperou os erros deles pra agir. E isso é a maneira mais segura de jogar um jogo. E uma garantia de que você não vai tomar comeback. Eu vejo muitos times com dificuldade de encerrar o jogo. Porque eles querem subir o high ground de qualquer jeito. E não é bem assim que funciona. Você tem que ter calma. Tem que ter uma tática e um plano pra fazer isso. Então eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. E a ideia desse vídeo. E valeu. Até a próxima.